Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? E neste vídeo nós vamos saber quais as cores tendência do momento para as morenas. E só para não perder o costume, já peça seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. E na hora de escolher a cor perfeita para o cabelo, várias coisas podem interferir no resultado. Como o tom da sua pele. E se você é morena e está pensando em variar a cor dos fios, a gente pode se perguntar qual a melhor tonalidade a escolher. E vou dar um empurrãozinho para se escolher a cor ideal para se adotar nas madeixas. E há algumas tonalidades de cabelos que ficam ótimas em mulheres morenas. Seja para deixar os fios loiros, ou castanhos, ou mesmo adotar os fios ruivos. E neste vídeo nós temos opções para as morenas, para todos os gostos. E este vídeo faz parte da playlist O Poder da Cor. E temos mais playlists no canal com tratamentos e resenhas, cabelo das famosas, alisamentos e mega res e outras mais. E na playlist passo a passo, temos o vídeo de como fazer mechas em um tom louromelo. E aí Se inscreva no canal. E vamos começar pela cor que está super em alta no momento. O marrom chocolate. E esta é uma tonalidade ideal para as mulheres morenas. Porque ajuda a realçar o bronzeado. E sem dúvida é uma ótima escolha. E a nossa sugestão para se fazer o marrom chocolate é uma coloração global no 6.7. Com o X de 20 volumes. Mas se a opção for iluminar esta cor do marrom chocolate. Pode-se fazer mechas aleatórias em toda a extensão da cabeça. E uma dica. Que essas mechas sejam feitas 4 a 5 dedos abaixo da raiz. Mas nada impede que essas mechas comecem desde a raiz. E a descoloração para se fazer essas mechas caramelo é com o X de 20 volumes. E o seu fundo de clareamento é o 6. E a tonalização é com o 6.1 mais o 6.3. 50% de cada e o X de 10 volumes. E se o cabelo está com coloração escura nos fios. É só fazer uma decapagem. Que na verdade é uma descoloração. E em seguida se aplicar o marrom chocolate. Como uma tonalização. No 6.7 com o X de 10 volumes. Bem o tempo de pausa da coloração. Lavar, secar esses fios. E em seguida fazer as mechas caramelo. E para as loiras que estão com o cabelo claro ou claríssimo. E querem virar morenas. É só se costurar algumas mechas aleatórias. Por toda a extensão da cabeça. E isolar essas mechas no papel de alumínio. Sem produto, sem descoloração, sem nada. E prender o papel de alumínio com este clipe aqui de cabelo. E este clipe vai segurar as mechas que estão isoladas neste papel de alumínio. E é só colorir todo o cabelo que está fora do papel de alumínio. Com o 6.7 com o X de 20 volumes. Dei o tempo de pausa da coloração. E ao lavar este cabelo. Se retira todas as mechas que estavam isoladas no papel de alumínio. E as mechas que estavam no papel de alumínio. Se misturam com todo o cabelo que está com a coloração marrom chocolate. Mas tem que ser muito rápido. Um ou três minutos esta lavagem. Para que as mechas que estavam no papel de alumínio. Não escureçam muito. E o cobre ganha destaque nas ruivas de pele morena. E se você faz parte do grupo que adora os cabelos vermelhos. É uma boa opção para adotar o cabelo acobreado. E este acobreado é ideal para as mulheres morenas. Porque é um tom quente. E vai ser feito uma coloração global em todo o cabelo. Com a mistura de duas colorações. Do 8.34 mais o 6.40. 50% de cada. E a auxilizada é de 20 volumes. Para o cabelo que está em um tom de louro escuro natural. E para os cabelos castanho natural. A auxilizada vai ser de 30 volumes. E o mel é a cor ideal para se iluminar as madeixas das morenas. Já se seu objetivo é apenas dar uma leve iluminada aos fios escuros. O mel é a cor perfeita. E o mel pode ser feito em duas opções. Em coloração e mechas. Na coloração global pode ser feita com 8.3 e auxil de 30 volumes. E o mel pode ser feito em mechas. E a descoloração pode ser feita com auxil de 20 volumes. E o seu fundo de clareamento é o 7. E a tonalização é com 7.1 mais o 7.3. 50% de cada e auxil de 10 volumes. O loiro acinzentado fica muito elegante em morenas. Não são somente as cores quentes mais escuras que ficam ótimas em morenas. Se se quer apostar em um cabelo bem claro. Mas não se sabe em qual cor apostar o loiro acinzentado é o ideal. E este loiro acinzentado pode ser descolorido com auxil de 30 volumes. E o seu fundo de clareamento é o 9 ou 10. E a tonalização é com 10.12 mais 1 centímetro de mix azul. E a auxil usada é de 10 volumes. E agora que você já sabe quais os tons, tendências ideais para as morenas. Então comente, curta, compartilhe e se inscreva. E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações. Meus amores, me sigam no Instagram. Alessandra Belay, que eu estou bem aqui em tempo real. E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.